Olá, sejam bem-vindos ao Drega Rivas TV, eu espero que vocês estejam todos muito bem. Esse é um vídeo que eu estava muito afim de fazer para explicar para aqueles que estão viajando por aí de carro, porque muitas pessoas estão viajando de carro com medo do vírus, não querem pegar avião, mas acontecem situações, vocês estão vendo aqui atrás de mim, a gente está na Suíça, voltando para Vorarlberg e acabou de ter um acidente que eu acredito que vai demorar pelo menos uma hora para a gente conseguir passar, mas fica a dica muito importante, se vocês estiverem viajando de carro, não interessa pela Áustria, Alemanha, Suíça, aqui na Europa, não deixem de ficar escutando o rádio, porque se informarem de algum acidente, você tem a possibilidade de sair e simplesmente como eu estou fazendo aqui, vou mostrar para vocês, olha que bonito, ali embaixo está o acidente e aqui uma pequena pausa para a gente esperar enquanto esse acidente passa, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.